Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Desde já, gente, vou pedir que você se inscreva, né? Deixa o seu like, ativa o sininho da notificação pra toda vez que eu postar um vídeo você estar recebendo, né? E hoje, gente, vou estar aqui postando mais uma vez, né? Meu almoço de segunda-feira, tá? Então é isso, gente. Aí, gente, já coloquei aqui, ó, o macarrão no fogo, tá vendo? Já coloquei sal, só não coloquei óleo, porque eu não coloco óleo, não. Ó, aí, pessoal, agora eu vou escorrer aqui o macarrão, ó, embaçou. Aí, agora eu vou lavar aqui, ó, tá bem soltinho. E vou deixar escorrer um pouquinho e vou temperar ele. Então, gente, já coloquei aqui no temperinho, tomate, cebola, pimentão. Coloquei alho, né, sempre pro macarrão. Vou colocar um pouco de colorau, né? Eu gosto de macarrão com colorau. Vou colocar um pouquinho de açafrão, só um pouquinho. E, gente, vou colocar aqui, ó. Vou arrastar aqui e já volto. Aí já tá aqui, ó. Vou estar colocando aqui. Cebolinha. Colocar só um pouquinho de água aqui pra dar pra dar, ó. Aquela cozinhada. Aí, gente, tá aqui meu macarrão, o tempero, tá, ó. Então, assim, eu vou colocar aqui, ó. E vou dar uma misturada aqui. Então, gente, eu dei uma pausa nele aqui, né, pra mexer. E, gente, aqui eu já botei o alho, né, vou estar fazendo aqui o arroz. E aí, gente, ó. Ah, o arrozinho já está pronto. Desculpa aí a fumaça. Aqui também eu tô fazendo, gente, um feijãozinho, ó. É, eu não mostrei colocando ali no fogo e não temperando, mas tô mostrando aqui pra vocês agora, ó. Ah, embaçou, desembaça, ó. Tá vendo? Já tá pronto, já. Ó. E aí eu vou estar desligando aqui agora e vamos estar aqui fazendo agora a carne. Ó, já botei aqui minha panela. Aqui. Aí, agora, vou colocar aqui um pouco de alho, porque a carne, ela é gorda, sabe? E aqui, gente, eu tenho aqui os temperos, ó. Tomate, cebola, pimentão, pimenta do reino, salsa, cebolinha e colorau. E botei também um pouquinho de açafrão. Esse amarelinho que você está vendo aqui, ó. E aqui, gente, eu tenho isso aqui, ó, que aqui a gente conhece como favaca grossa, né? Ou telangrosso, que eu vou estar colocando na carne. É muito boa também, fica muito boa na carne. Limão. Aqui a carne já limpinha. E o sal a gosto, né, gente? Aí, vou jogar aqui meu futeiro. Aí, gente, aqui também eu tenho dois dentes de alho, que eu vou estar misturando tudinho aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ficar com você. Já coloquei aqui, gente, os temperos, né? O alho, o sal. Agora eu vou botar aqui minha carne. Aí eu vou dar uma misturada aqui e mostro pra vocês. Já misturei aqui a carne, gente. Agora eu vou colocar o limão, né? Vou deixar aqui refogar bem. Vou refogar aqui uns dez minutinhos. Aí depois eu vou colocar água, um pouquinho de água, né? Porque ela rápido tem água. E eu vou colocar pra cozinhar e depois eu mostro pra ela. Aí, gente, enquanto a carne ali tá refogando, né? Eu vou, ó... Limão com sal, uma delícia. Vou pegar um salzinho. Quem tem pressão alta não pode não, viu? Então, gente, já mexi a minha carne, ó. Ela tá bem amarela, né? Aí eu vou botar aqui esse pouquinho de água só. Tá vendo? E aí, vou tampar. E daqui a pouco ela tá cozida. E eu vou botar fazendo a salada aqui também. Vou usar esse pedaço de tomate. Vou lavar, gente, essa cebola aqui. Aqui já tá tudo lavadinho, ó. E vamos aqui agora preparar a saladinha. Aí, gente, ó... Tirei aqui, né? Aí eu vou tá colocando aqui... É, não sei se dá pra ver direito, né? Mas dá. Vou tá colocando aqui agora uma cenourinha. Porque também é a verdura que eu tenho, sabe? É só cenoura. Ó, deixa eu mostrar um pedacinho aqui pra vocês. Ó. E também não vou tá colocando água. Essa aguinha aqui vai dar pra cozinhar cenoura. Colocar água não. Quem aí gosta de uma carninha com ouro só? Aí eu vou tampar, gente. Depois eu mostro tudinho pra vocês. Então, gente, aqui o almoço já tá pronto, ó. Fiz o arroz. O feijão que eu não mostrei fazendo pra vocês. Mas tá aqui prontinho. A carne, gente, ficou assim, ó. Com cenoura, que é o que tinha. A saladinha. E o macarrão, ó. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se deixou, deixa o like aí pra tá me ajudando. E se inscreva no canal, ok? E compartilha também. Tchau.